Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Natasha e hoje tenho um óleo novo para vos mostrar, que é o Black Spruce. E este óleo veio no conjunto de outono, que traz alguns óleos que são exclusivos e que nós não podemos adquirir de outra forma. Tem o Lemon Myrtle, tem o Summer Savory, tem o Buda Wood, estes reforçados que são fantásticos e tem o Black Spruce. E quando eu abri o conjunto, este foi aquele que mais me chamou a atenção, foi logo aquele que eu coloquei no difusor, foi logo aquele que eu fiquei tipo, hum, adoro, preciso. E eu gosto muito de fazer isto, eu gosto muito de abrir os óleos, sentir, antes até de pesquisar ou de ir ver qualquer coisa, que eu também gosto de fazer, mas que é o meu segundo passo. Eu gosto de sentir o óleo primeiro e depois ir fazer a minha pesquisa para não ser influenciada. E eu comecei logo a usar este. E quando fui fazer a minha pesquisa, e eu percebi que era muito por questões emocionais, quando fui fazer a minha pesquisa, eu descobri que este óleo é um óleo muito importante para enraizamento, vem do Canadá, faz parte do Balance, que é dos meus óleos favoritos, e eu acho que nunca tinha ligado uma coisa à outra, portanto, não me tinha apercebido que este óleo fazia parte do Balance. E olhem que eu uso Balance todos os dias, há quatro anos, e não sei porquê, não liguei uma coisa à outra. Portanto, ele faz parte do Balance. É um óleo de enraizamento, de estabilização e emocionalmente ajuda-nos a ultrapassar momentos difíceis e ajuda-nos a ultrapassar obstáculos. Ou seja, quando nós não percebemos bem como é que vamos conseguir restabilizar a nossa vida quando temos algum problema, seja pessoal, seja financeiro, seja de saúde, seja connosco ou com familiares, e não percebemos bem como é que vamos conseguir voltar ao nosso ritmo, ao nosso ciclo, o Black Spruce ajuda-nos a ultrapassar esses obstáculos, a enraizar, a centrar, e a perceber como é que podemos encontrar uma forma de ultrapassar os nossos bloqueios, as nossas limitações, às vezes até questões mentais que temos em relação a certas coisas, como é que as podemos ultrapassar. Então, eu ando completamente obcecada com este óleo. A nível físico, ele também é muito bom para relaxar, para enraizar, portanto, podemos fazer isto também a nível físico. Eu gosto de juntar com cítricos ou com florais, que isso foi também uma coisa que eu tive a ler. No primeiro dia eu usei-o sozinho, que é fantástico, porque assim eu consegui sentir a energia dele. Mas depois misturei, no dia a seguir, com óleos florais com jasmin. Se vocês me seguem no Instagram, já sabem isto, porque eu partilhei isto também no Instagram, mas se não seguem, vão seguir no Instagram o Encanto de Gaia, para terem acesso a esta informação toda antes dos outros. Portanto, no primeiro dia eu misturei com o jasmin e hoje eu misturei com o Lemon Myrtle e dá uma energia diferente. Ou seja, quando vocês misturam com florais, dá este sentido de estabilidade, de calma, de centro. Quando misturam com óleos cítricos, eu escolhi este, mas podem escolher outro óleo cítrico, dá-vos uma energia mais positiva. Ok, então como é que eu vou conseguir ultrapassar este obstáculo? Mas assim, estão a ver? Como é que eu vou conseguir ultrapassar esta limitação? Como é que eu vou conseguir ver isto de outra maneira? Como é que vamos conseguir reequilibrar a nossa vida? Então é muito giro ver as diferenças com as várias combinações. Eu gosto muito de fazer combinações. A nível físico, ajuda-vos na imunidade também. Ajuda-vos em qualquer tipo de tensão, seja tensão muscular, porque isto cria tensão. Quando estamos estressados, quando estamos em períodos de crise, criamos automaticamente tensão no nosso corpo. Portanto, ele ajuda a libertar também a tensão. Podem misturar com o Diplu, com a Copaíba, para ajudar a libertar a tensão que vai sendo acumulada. E também é muito bom para questões respiratórias, se precisarem. Portanto, têm várias utilizações. Eu vou deixar algumas informações também na descrição do vídeo sobre o Black Spruce, que acabou de chegar aqui à Europa, que já havia noutros países, mas que acabou de chegar aqui à Europa. E espero que tenham gostado deste vídeo e que lhe deem uma oportunidade, porque realmente é um óleo que eu estou a adorar. Um beijinho!